Bem-vindo ao Wild Rift! O Zed vai, entra dentro de você e te explode! O Fizz taca o peixe em você e acaba te eliminando! Então, esses campeões são facilmente calterados com um item só! E eu vou mostrar aqui pra vocês, mostrando aqui em algumas gameplays, beleza? Mas antes de tudo eu peço pra você deixar o seu like aí no começo do vídeo, porque o seu like ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube! E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo de notícia e nenhum vídeo de dicas sobre o Wild Rift, beleza? Então vamos lá! Vamos aqui para a parte de Build, tá? Vamos aqui, eu vou usar o meu time mesmo como exemplo, tá? Então vocês podem ver que aqui na parte de item eu tenho esse item aqui, ó! Que ele se chama Staze, tá? Antes da gente comprar ele, ele tá misturado com a minha bota! A gente faz a bota primeiro e finaliza a bota com esse item, tá bom? Então eu uso no time aqui a Graves Vorazes, né? E depois eu finalizo ali com o Staze, tá? Mas se a gente pegar aqui, ó! Vou voltar só pra não clicar ali de novo! Ele só vai habilitar esse Staze, ó! Você pode ver que ele tá com um cadeadinho ali, né? Então olha só esse encantamento! O que ele faz? Torna-se invulnerável e inalvejável por 2,5 segundos, mas sem poder se mexer, atacar, conjurar habilidades, nem usar itens! E o cooldown é um cooldown de 2 minutos, né? Que são 60 segundos mais 60 segundos dá 120 segundos, ok? Então ele tem um cooldown ali um pouquinho alto, mas ele vale muito a pena, tá? Porque você consegue alterar esse tipo de ultimate! Então eu vou colocar a minha bota aqui e também vou finalizar aqui com o Staze! Então esse item aqui, ele caltera todos esses campeões! E é por isso que eu falo nas minhas lives que o Zed não é tão interessante, o Fizz não é tão interessante porque eles são facilmente alterados com apenas um item, tá? Então vamos lá pra gameplay pra me mostrar pra vocês! Vamos ver se ele vem com os Minions! Ah, os Minions me batendo... Eu acho que a Inteligência Artificial só vai me bater quando eu ficar com a vida menor que a dele, mano! Aí eu acho que a Inteligência Artificial bate! Ó, é agora, quer ver, ó? Ele perceber que ele vai me matar, ele vai vir, ó! Certeza, ó! Os Minions me dando dano, ele me deu dano... Quer ver, ó? Aí, agora ele lutou! Ó, ele lutou dentro de mim, galera! Eu só faço isso aqui, ó! Calterei a ult dele! Agora ele não tem nada, tá ligado? Normalmente, o Zed vai usar tudo que ele tem pra... É... Utar em você, né? Ele vai utar, vai usar todas as habilidades e depois ele não tem mais nada, tá? Porque vai entrar em cooldown as habilidades dele e você cautera ele simplesmente com esse item! Aí até a Ultimate dele voltar, galera! Até a Ultimate dele voltar, o seu Staze provavelmente já vai ter voltado também, tá? Então é só você evitar um pouquinho mais de enfrentar ele quando você não tiver o Staze, que é GG, tá ligado? Você cautera ele rápido, então se você estiver enfrentando ele ali na Midlane ou sei lá, no bot, que tem uns caras que faz Zed bot, Você já rusha o Staze, que é esse itemzinho aqui, ó! Ele entrou dentro de você, antes de explodir você faz isso aqui, ó! Pronto! Acabou o Zed! Ele não tem mais como jogar, porque ele vai te bater, ele vai vir pra cima de você, vai apertar todos os botões, todas as habilidades, todas as habilidades vão entrar em cooldown, que nem aqui, ó! Vou tirar o cooldown, porque o meu tava sem, né? Então vai acontecer isso aqui, ó! Ele vai pegar, vai rushar em cima de você, vai apertar 1, 2, 3, vai apertar tudo aqui, vai ficar te dando um auto-ataque depois da ult e você vai usar o Staze, vai ficar ali durante 2 segundos, ele vai fugir de você, tá ligado? Ou ele vai fugir e se ele ficar perto de você, ele vai ser eliminado, porque ele não tem mais habilidade nenhum, ele só vai ter aí o auto-ataque. E a mesma coisa com o Fizz, eu vou mostrar com o Fizz agora. Então galera, agora é a vez do Fizz, tá? O Fizz é bem mais agressivo do que o Zed, pelo que eu entendi aqui, então vamos lá! Quando ele soltar o tubarão em você, o que você faz? Você pega e apenas usa o Staze, tá? Que você vai cauterar aí a ultimate dele, eu vou tentar ir pra cima dele, é porque ele tá sem mínimo aqui, né? Ó, ele veio pra cima, ó! Se ele errar, eu me jogo, ó! Tacou o tubarão, o que eu faço? Pronto! Cauterado! Olha isso! E se ele continuar aqui, galera, ele vai morrer, tá ligado? Porque ele já usou a segunda habilidade dele. Vai, é... Segunda habilidade, primeiro, não lembro qual que é esse salto. Ele vai usar ultimate, vai usar tudo e acabou! Você não morre pra... Para o tubarão dele, tá bom? Acho que agora aqui ele não tem mais... Ele não tem mais tubarão, eu acho que ele não tem mais nada. Aqui ele vai ficar tentando me matar de alguma forma, né? Mas aí, ó! Cauterado! É... Morto novamente, né? E aqui sem ultimate. Mas com a ultimate dele é simplesmente você usar Staze, ok? Eu vou tentar com a Camille e com a Evelyn aqui pra ver se eu consigo calterar a ultimate deles também, beleza? Então, galera, voltando aqui eu vou mostrar pra vocês a Camille agora, tá bom? A Evelyn eu tentei mostrar, galera, mas ela usa ultimate fora de tempo. Eu acho que a Camille comba mais, tá? Então só pra mostrar pra vocês aqui... Vamos pra cima? Olha só, ela vai vir pra cima e vai ultar, ó! Na hora que ela ultar em mim, galera... Ó, ela tá vindo aqui, não é uma louca. Ó, ultou! Staze! Tá ligado? Claro que eu deixei muito aqui ela tirar a minha vida, mas... Mesmo assim eu consigo calterar ela aqui de boa, tá? Toma! Lógico que eu tô sem cooldown aqui também. Mas você viu que a ult dela é facilmente calterada por apenas um item, tá ligado? E esse item aqui, galera, o Staze, ele dá tempo dos seus amigos chegarem perto de você, te ajudar. Às vezes esse pouquinho de vida que você ficou é o suficiente pra poder você sair. Você usar uma outra habilidade, você usar um flash e você conseguir sair dessa ultimate dela, tá? Eu vou esperar carregar a ultimate dela mais uma vez, vou mostrar pra vocês. Eu apertando o Staze, né, calterando ela com o Staze mais uma vez, beleza? Então, galera, voltamos aqui. A Camille, ela já tem ultimate novamente, ok? Aqui a inteligência artificial, ela tá fazendo praticamente ao contrário que os jogadores fazem, né? Os jogadores normalmente chegando em você já ultando pra te prender e pra te combar e fazer com que os amigos dele também te batam, né? Te dá muito dano, né? Te dê muito dano. Então aqui ela tá agindo um pouco diferente, que é praticamente aí tirar toda a minha vida. Então por isso que parece que o Staze não faz tanta diferença, que eu vou acabar morrendo. Mas na verdade, todos os caras que usam aí a Camille, eles já chegam ultando em você. E aí, eles são facilmente alterados pelo Staze, tá, galera? Ela sempre vai tentar usar alguma parede pra vir pra cima de você. Eu vou tomar um pouco de dano pra ela poder, a inteligência artificial, sentir que eu estou morrendo, ó. Tá vendo, ó? Aí aqui ela vem, ó. Aí ela vai tirar o máximo de vida, ó. O máximo de vida, eu também tô batendo nela. Aí ela correu. Vou pra cima dela aqui, ó. Só pra ela entender que eu tô... Que eu tô com pouca vida. Então tá vendo aqui que ela tirou o máximo de vida e aí ela ia ultar agora. Mas normalmente os jogadores de Camille, eles não fazem isso. Eles já chegam em você ultando, cara. Eles já chegam em você ultando e aí você cautera ele facilmente com o Staze e tal. Eu vou esperar ela vir aqui, ó. Eu acho que ela foi até base, não. Não foi, não. Bom, eu vou vir aqui pra trás. Eu acho que ela vai me ver aqui, né? Ela me vê e não me vê. Deixa eu rolar aqui, saindo do meu efeito. Ó, eu vou tomar mais um pouco de dano porque ela tá com pouca vida, ó. Agora ela vai ultar, ó. Utou Staze. Claro que... Olha, ó. Cauterei, ó. Ela saiu fora, tá ligado? Eu acho que ela vai me matar aqui. Como eu disse pra vocês, é porque aqui a inteligência artificial, ela faz o que é mais correto. Que é bater, bater, bater e tirar a vida toda do inimigo pra depois ultar. Normalmente, os jogadores de Camille, eles não vão fazer isso. Eles vão já chegar ultando em você ou vai bater um pouco em você e já vai ultar. E aí, você usa o Staze pra dar aquela cautelada na ultimate dela. Lógico, como eu disse pra vocês, a ultimate dela não é 100% cautelável. Como assim é 100% cautelável? Você vê que ela dura um pouco mais com o meu Staze. E se eu usar o Staze na hora que ela usa, ela tem duas escolhas, tá ligado? Ou ela continua e espera o Staze acabar e dá um pouquinho de dano, ou ela cancela a ultimate e sai fora. Normalmente, eles vão cancelar a ultimate e vão sair fora, tá? Então, quer que alterar esse tipo de ultimate, principalmente do Zed e do Fizz e também da Evelynn. O da Evelynn, galera, eu não consegui mostrar pra vocês. Por quê? Porque a Evelynn aqui, eu bato nela e ela usa a ult pra fugir, tá ligado? Ela não é que nem os caras da ranqueada. Eles vêm, dá o charme em você, te estuna, bate, bate, bate e uta. Então, quando o cara fizer isso com você, com a Evelynn, ele vai te dar o charme, vai estunar. Você vai chegar perto dele, ele vai te bater. E por último, quando ele ver que você tá com metade, um pouco menos da metade da vida, ele vai ultar. Então, antes disso acontecer, você só aperta o Staze. Que você cautera também essa ultimate dela, tá? O Staze, ele tá aqui pra cauterar a maioria das ultimates dos assassinos. Principalmente a do Zed e a do Fizz. E é por isso que Zed e Fizz, eles não são campeões tão metas assim. Porque se o time todo fizer isso, ele não pega kill. Claro, teve gente que já falou pra mim assim, Ah, Ash, como assim, mano? O Zed não presta e o Fizz não presta. Eu já fiz 10 barra 0, não sei o quê. Mas é porque vocês estão jogando no low elo. Vocês estão jogando no ouro. Vocês estão jogando no prata. Onde a maioria das pessoas não sabem buildar itens. Elas não sabem o que os itens fazem. E não sabem nem como usar esses itens. Como o Staze, que a gente usa pra cauterar a ult do Zed e também a ult do Fizz. A ult da Camille. A ult da Evelynn. E várias outras, tá? Tem várias ultimates. A do Kennen, principalmente, galera. O Kennen vem pra cima de você com aquela ultimate dele. Na hora que ele usar a ultimate, você só faz isso aqui. Vai dar o tempo certinho, praticamente, da ultimate. E ele não vai te acertar. Então, são por isso que esses campeões, eles não são tão metas assim. Porque você cautera ele facilmente com apenas um item. Bom, galera. Voltando aqui, estamos com o Kennen. Pra mim também exemplificar pra vocês com a ultimate dele, tá? Ela é facilmente cauterada por Staze. Então, vamos lá. Vamos pra cima dele aqui. Vou tacar um cogumelinho, né, mano? Só pra me proteger. Como se eu estivesse jogando normal. Vamos ver se ele vem pra frente aqui. Se ele vem pra cima, né? Vamos lá. Vou bater nele aqui, ó. Ele vem pra cima, ó. Ultimate. Pronto. Usei o Staze. E agora, o que eu faço? Vou eliminar ele facilmente. Porque ele não tem mais nada. Ele já praticamente gastou todas as habilidades dele, galera. Lógico que aqui ele tá com todos os itens, tá? Isso aqui é o cenário perfeito, onde ele tá com todos os itens. Eu também estou com todos os itens. Então, a ultimate dele é muito forte. Por isso que eu acabei ficando aí com pouca vida. Mas, no decorrer das partidas normais, né? Na solo kill, na ranqueada. Normalmente, ele não vai ficar tão forte assim. E se você tiver esse item aqui, você cautera a ultimate dele. Então, galera, esse item é muito importante. Eu espero ter ajudado vocês aí a melhorar a gameplay de vocês. Isso aqui é uma dica avançada. A maioria das pessoas que estão no low elo não sabem disso daqui, tá? Nem sabem buildar esse tipo de item. Não sabem nem pra que serve esse tipo de item. Então, fique esperto. Faça o Staze. Se você ver que tem um Fizz do outro lado, um Zed do outro lado, uma Camille, um Kenny, uma Evelynn também. Isso aqui, cara, vai livrar você. Se você for um campeão papel, vai livrar você de todas essas ultimates e de mais outras ultimates. Ultimate do Amumu, onde ele chega perto de você e estoura. Você usa o Staze, cara. Você vai ficar de boa ali durante dois segundos e você vai sobreviver mais. Isso aqui te ajuda também quando você estiver quase morrendo. Você vai lá, usa o Staze e isso pode te salvar. É um item muito importante que muita gente do low elo não faz. Eu vejo as partidas da galera no prata, no ouro e a galera acaba não fazendo esse tipo de item. Então, saiba buildar o Staze. Saiba fazer ele na hora certa contra os campeões certos que é GG. Galera, no demais era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Deixa aí o comentário se você achou essa dica importante. Se você já sabia pra que o Staze servia. Se você sabia que dava pra cauterar esse tipo de campeão. E é por isso que eu falo nas minhas lives que Zed não é tão interessante. Fizz não é interessante. Esses campeões acabam saindo um pouco do meta por causa disso. São campeões bons. São campeões assassinos, né? São campeões ali que matam muito. Mas se o seu time souber buildar o Staze, eles praticamente vão... Não vão conseguir usar a ultimate deles. Que é a habilidade mais importante do assassino, querendo ou não. É a ultimate que ele usa pra te finalizar. Então, se você tiver esse item aqui, praticamente eles vão ser counterados. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Compartilha o vídeo. Me segue nas minhas redes sociais. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Valeu. Fui.